O Gorce, ele é o primeiro floral dos sete auxiliares, essa flor amarela. Ele é o floral, né, que nos ajuda a despertar a esperança. E ele, o Dr. Bay, ele desenvolveu esse floral, né, ele tinha desenvolvido primeiro os 12 curadores. Aí ele desenvolveu os sete auxiliares, quando ele entendeu que precisavam ter outros florais pra complementar o trabalho dele, né, o sistema floral. Que tinha pessoas que mesmo com o floral dentro dos 12 curadores indicado, né, pra pessoa, elas ainda assim não melhoravam, porque elas tinham outras situações que estavam sobrepondo o floral que os 12 curadores iriam ajudar essa pessoa, né. E ele desenvolveu o Gorce. O Gorce, pras pessoas, o Dr. Bay era médico, né, quem desenvolveu os florais foi o Dr. Bay e ele era médico. E ele atendia muitas pessoas. E ele percebia que quando essa pessoa havia desistido da sua melhora, essa pessoa não melhorava. Então, o Dr. Bay desenvolveu, né, o Gorce nesse contexto inicial, pensando nessas pessoas que haviam desistido da sua melhora, haviam desistido de se curar. Achavam que nada mais adiantaria. E esse floral ajuda muito, né, ele tá relacionado com essa questão da gente retomar a esperança. Porque a gente só consegue alcançar qualquer coisa na nossa vida, seja nos curarmos de uma doença, seja conseguir o emprego que a gente tanto quer, seja conseguir engravidar ou qualquer outra questão. Então, primeiro a gente precisa acreditar nisso. E depois as coisas vão acontecendo. Então, quem não acredita, quem não tem essa força interior, né, essa chama interior da esperança de acreditar, muito provavelmente não vai alcançar. E o Gorce vai ajudar a pessoa a ter mais esperança na sua vida, a retomar novamente, né. Tem aquele famoso ditado, né, esperança é a última que morre. E é muito real isso. Porque a gente sempre precisa cultivar a esperança dentro da gente, né. Isso é, com certeza. Porque isso é o que vai permitir a gente fazer, a gente ir atrás, né, daquilo que a gente busca e tudo mais. E aí E aí